Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Aqui o sistema é bruto, parceiro! É uma galdeira, meu povo! O que todo homem gosta, cerveja, mulher e festa E o que a mulher detesta, é o homem no desespero Homem gosta de carinho, mulher gosta de dinheiro Mulher torce pra casar e homem pra ficar solteiro Tem muita mulher dando sopa por aí Tem homem caçando, querendo se divertir Se tiver serva gelada, pra esse tá tudo bem É o homem que bebe todas Mas não arrasta ninguém O que todo homem gosta, cerveja, mulher e festa E o que a mulher detesta, é o homem no desespero Homem gosta de carinho, mulher gosta de dinheiro Mulher torce pra casar e homem pra ficar solteiro O que todo homem gosta, cerveja, mulher e festa E o que a mulher detesta, é o homem no desespero Homem gosta de carinho, mulher gosta de dinheiro Mulher torce pra casar e homem pra ficar solteiro Odeia em mulher bonita, pra o homem é diversão Mas toda mulher já sabe que o homem tá em extinção Mulher é bicho esquisito, sendo bonita ou feia Pra elas o homem mais lindo, é o da guaiaca mais cheia O que todo homem gosta, cerveja, mulher e festa O que a mulher detesta, é o homem no desespero Homem gosta de carinho, mulher gosta de dinheiro Mulher torce pra casar e homem pra ficar solteiro O que todo homem gosta, cerveja, mulher e festa E o que a mulher detesta, é o homem no desespero Homem gosta de carinho, mulher gosta de dinheiro Mulher torce pra casar e homem pra ficar solteiro Mulher torce pra casar e homem pra ficar solteiro Legenda por Sônia Ruberti